Olá, pessoal! Eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu mostro pra vocês perfumes que substituem outros que foram descontinuados. E o link de todos eles, dos substitutos, estarão fixados aqui no primeiro comentário. Gente, é bem importante que vocês prestem atenção, porque praticamente todo vídeo meu eu falo que o link está fixado no primeiro comentário. E aí tem gente que vem nos comentários e pergunta, como é que eu faço pra comprar? Gente, olha, o link, ele serve justamente pra te levar até a loja, lógico, né, te levar online até a loja que vende o produto que eu tô mostrando aqui no vídeo, tá bom? E outra coisa, não é porque eu tô mostrando aqui que você tem obrigação de comprar. Você compra quando e onde você quiser, combinado? Porque até isso tem gente que se ofende pelo simples fato de eu estar aqui postando vídeo e colocar os links. Porque, gente, assim, é de um absurdo incrível, porque ninguém é obrigado a nada nem a assistir os vídeos mesmo, não é verdade? Mas enfim, pessoal, vou começar aqui pelo primeiro, que na minha, assim, sabe quando você pensa que jamais a marca vai tirar aquele produto de linha? Porque ele faz muito sucesso, é bem um estilo que agrada a grande massa. Mas o Boticário teve a ousadia de tirar esse perfume de linha, gente, que olha só, foi o Bendito Cacto. Eu postei aqui o vídeo bem antes ali dele ser descontinuado. Teve gente que veio no vídeo falar que era mentira, nananã. Mas enfim, né, gente, tem alguns que realmente ficam só nos rumores. E ainda bem, gente, porque por mais que você não ame um perfume, por mais que eu não ame, mas sempre vai ter uma ou outra pessoa que é completamente apaixonada por aquela fragrância, né? Porque fragrâncias estão diretamente ligadas a memórias. E às vezes aquele perfume leva a pessoa, né, pra memórias, assim, que ela não tem com nenhum outro perfume e tudo mais. Então, eu fico muito triste, por mais que às vezes eu não goste de um perfume, eu fico triste quando ele é descontinuado, porque eu penso em quem ama demais aquele produto, aquele perfume, e vai ficar ali, né? Só na saudade, quando o que ela tem acabar. Então aqui, ó, o Bendito Cacto, infelizmente, não foi só rumor, ele, né, foi descontinuado. Então, ainda é possível encontrá-lo aí pelas shoppings da vida, inclusive vou até colocar aqui, caso um tempo desse eu tinha olhado e tinha encontrado, caso eu ainda encontre lá, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário, tá? Tanto dele, quanto do hidratante. Se eu encontrar, eu coloco aqui também, mas colocarei o link do substituto. Gente, olha, esse perfume é uma delícia, é lógico, né, um perfume doce, gourmand. Então, só pessoas que gostam desse estilo aqui, realmente amavam esse perfume, gostaria que ele não tivesse sido descontinuado, né? Então, aquele que todo mundo já sabe, que no caso, ele, gente, pode até não ter sido inspirado nesse daqui, mas assim, se realmente não tiver sido inspirado nesse, foi uma grande coincidência, porque o cheiro deles é bem parecido, que é o Crisca Shock, né? Então, todo mundo que é antenado nesse mundo da perfumaria, e quem ama essa fragrância, eu acho difícil ter alguém que não sabe, né, que um substitui o outro, que um parece bastante com o outro. Pra mim, a diferença é que aqui ele tem uma pimentinha rosa, que torna ele um pouco mais refrescante. Gente, essa pimenta rosa, o meu olfato, traz mais um pouco de refrescância e não picância, sabe? Mas tem pessoas que se incomodam com a pimenta rosa desse perfume, sabe? Porque sente aquela erdidinha, aquela coisinha na garganta. Mas, gente, se você amava o Bendito Cacto, eu creio que você vai amar também aqui o Crisca Shock, porque eles são muito parecidos. Mas se você não está podendo investir tanto aqui no Crisca Shock, tem esse daqui, que também é muito parecido e é bem mais baratinho, que é o Unicorn, da marca Fioruti. Esse aqui, inclusive, eu ganhei de presente da minha amiga Eliana, que é a dona lá da marca, é Sugar Garota. Gente, que coisa mais deliciosa! Só que esse daqui, em relação aos outros, eu sinto como se ele tivesse um morango mais aparente e mais azedinho. O detalhe é que não tem nem morango listado na pirâmide olfativa desse, nem do Crisca Shock. Ah, eu acho que... Eu acho que o do Bendito Cacto tem. É o smoothie de... É isso, gente, smoothie de morango. É isso. Mas aqui diz, né? Mas nesses outros dois aqui não fala nada, não faz menção nenhuma sobre morango, mas eu sinto muito, muito cheiro de morango nesses três aqui, gente. Delícia! Então, aqui eu sinto um morango mais aparente e mais azedinho em relação àqueles outros. Mas ainda assim, ele é bem, bem, bem docinho, sabe? Uma delícia! E aí a pessoa pode falar, ah, mas não é tão parecido assim. Gente, venhamos e convenhamos. Quando você ama demais da conta uma fragrância e ela é descontinuada, quando você encontra alguma que é bem parecida, pode não ser idêntica, mas que é bem parecida, a gente não fica super feliz? Não é, mas substitui, entende? Então tá aqui pra vocês as duas opções que ainda tem aí no mercado, que é o Fiorut Unicorn, que ele é mais barato, mas eu acho ele maravilhoso. E o Crisca Choque também ali, da Natura. Tem um outro, pessoal, que eu nunca imaginei quando eu comprei o perfume no qual... Eu acho que ele não foi inspirado, eu acho que foi uma grande coincidência. Eu acho, tá, gente? Eu não posso afirmar nada porque eu não tenho nada a ver com o desenvolvimento do produto. Então eu jamais imaginei que eu fosse encontrar o cheiro deste perfuminho aqui, nesse outro que eu vou mostrar pra vocês agorinha. Quem é frequentador assíduo desse canal vai saber qual que eu vou mostrar, mas, gente, pensa na surpresa agradabilíssima. Já tem o Mercedes-Benz Black Club, eu acho que é assim. Tá aparecendo aí a foto pra vocês. Gente, eu já sabia há vários anos, porque assim, eu gosto de pesquisar a respeito do assunto, né? Então eu fico ali no fragrante, que eu vendo se tem algum outro que dizem que se parece. Eu busco várias resenhas, enfim, eu sou desse jeito. Então lá o que as pessoas dizem que mais parece, se eu não me engano, é justamente esse Mercedes-Benz. Ou é um dos mais baratos da... Eu não sei, tá? Porque os perfumes dessa marca, eles não são caros. Tendo em vista outros importados, né? Mas, gente, eu sempre ficava com receio, porque aquele lá é mais voltado para o público masculino. Então eu ficava com medo de, de repente, ele ter um cheiro mais masculino na minha pele. Doce, sim, mas mais masculino. Não sei se vocês me entendem. Então, eu nunca tive coragem de comprar aquele. E sem querer, eu acabei comprando um substituto desse daqui, que pra mim é quase que 100% idêntico. No caso, é o WhatsApp da marca Fitoderm. Gente, se você conheceu esse perfume aqui e quer tê-lo na coleção... Aliás, quer ter o cheiro dele, né, na coleção de volta, porque você ama essa fragrância. Olha, esse daqui substitui com louvor e ele é bem baratinho. O Mercedes, eu acho que é 200 e pouco, 300 e pouco, uma coisa assim. Esse daqui é 100 e pouquinho, gente. Dependendo se vocês conseguem pegar uma promoção de 90 reais. Mas aí tem o frete, né? Mas, enfim, lá na Shopee o preço é um pouquinho mais alto, mas pelo menos você consegue cupom de desconto. Você consegue frete grátis pra maior parte do Brasil. Não todo lugar, mas pra maior parte do Brasil a gente consegue frete grátis. Gente, que delicioso. E o engraçado, assim, quem é doido por perfume igual eu, eu creio que vai se identificar. Principalmente quando a gente já conhece muitos cheiros. Pessoal, quando eu falo isso, não é com soberba, tá? Eu conheço muitos, muitos, muitos cheiros. Porém, tem gente que conhece, ixi, infinitamente mais do que eu conheço. E eu, assim, dentro do que eu conheço, que não é tantas coisas, assim, comparado com outras pessoas, eu já conheço muita coisa, entendeu? Então, querendo ou não, quando nós conhecemos um perfume novo, seja novo no sentido de lançamento, no sentido de... Eu nunca senti esse perfume antes, né? Estou tendo o primeiro contato com ele agora. A gente, o nosso cérebro, não é porque a gente quer, porque a gente fica buscando, porque a gente fica procurando. O nosso cérebro já faz aquela leitura instantânea. Tipo, esse cheiro é novo pra mim. Ou então, nossa, esse cheiro me lembra alguma coisa. Ou então, esse cheiro é idêntico a alguma outra coisa. Às vezes já cai a ficha na mesma hora, né? Quando é parecido com algum que a gente costuma usar ali com frequência. Mas, às vezes, nem tanto. Igual foi o caso aqui. Na hora que eu borrifei, eu pensei, eu conheço esse cheiro, eu conheço esse cheiro. E eu tinha certeza que eu tinha esse cheiro na coleção. Ai, gente, vocês não queiram entender a agonia. Não sei se é porque eu sou produtora de conteúdo. E isso é conteúdo que eu trago pra vocês, né? Não sei se outras pessoas também são assim. Mas, no meu caso, me dá uma aflição, me dá uma agonia. Enquanto eu não descubro. Tem perfumes que eu passo dias. Vocês acreditam, gente? Tem perfumes que eu passo dias nessa aflição. Tentando assim, meu Deus, ele me lembra qual. Me lembra qual. Mas, enfim. Passou um pouco de tempo. E aí, me caiu a ficha. Eu me lembrei deste bonitinho aqui. Só que acontece muito também, pessoal, de um perfume me trazer a memória a outro. Mas, quando eu vou experimentar um de um lado, outro do outro, não é tão assim, sabe? É só uma vaga lembrança. Uma coisa assim que me faz pensar nele. Mas, não chega no ponto de substituir. E este daqui, pra minha surpresa, uma agradabilíssima surpresa, substituir sim, gente. Então, olha. Vale muito, 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 muito a pena. Este aqui é um cheiro abaunilhado, licoroso, bem, bem doce, tá, pessoal? Este aqui, apesar de ter uma classificação como... Gente, eu não sei se é frutal, amadeirado. Eu não sei o que lá é amadeirado, tá? O WhatsApp. Só que eu não acho, pelo menos aqui na minha pele, eu não o considero um perfume amadeirado. Porque ele realmente é muito, assim, aconchegante, doce, cremoso. Tem aquela parte licorosa. Aqui tem a groselha. Gente, é delicioso esse perfume. Então, pra galera de agora, né? Que começou a acompanhar os canais de perfumaria, eu acho que, sei lá, de uns 2, 3 anos pra cá, não vai saber tanto desse perfume. Mas quem é das antigas, que acompanha canais de perfumaria desde lá de 2015, 2016, teve uma época que o pessoal falava muito desse perfume aqui. Foi, assim, um boom, digamos assim. Mas se você gosta de baunilha, bem docinho, licoroso, vai nesse perfume que, com certeza, você vai amar, assim, sem nenhuma sombra de dúvidas. Quer dizer, eu imagino, né? Mas, enfim, vamos para o próximo perfume que ele é inspirado. E, na minha memória olfativa, é muito, muito, muito parecido com o descontinuado. Porque, infelizmente, esse outro eu não tenho o privilégio de ter aqui na minha coleção, tá? E, no caso, é o Lilac Bossom, da marca E-Sugar Garota, a marca da minha amiga. Ele estava em falta, mas hoje teve reposição. Então, eu vim aqui correndo, gente, pra contar pra vocês. É um perfume que, assim, amantes de lavanda se encantam por ele. Pessoas que compreendem a proposta desse perfume. Gente, aqui já está na concentração máxima, porque tem que seguir diretrizes. Então, esse perfume já está na concentração máxima. Mas ele não é aquele perfume que ele vai fixar demais, projetar demais, muito, pelo contrário. É um perfume pro conforto, é um perfume descansa-nariz. É um perfume, sabe, aromático. Aquela lavanda aromática, limpinha. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um aconchego. Gente do céu, que perfume maravilhoso. Quem conheceu o Lavanda Pop, da Alboticário, pode investir nesse perfume aqui, sem nenhuma sombra de dúvidas. Porque, sei lá, eu acho que de cada 100 pessoas deve tirar uma que não ache tão parecido assim. Gente, cliquem no link e leiam lá os comentários das pessoas que já compraram. É claro que tem sempre uma pessoa ou outra que nada agrada, né, gente? Mas, vejam a maior parte das avaliações. Gente, maravilhoso. Então, assim, se você conheceu o Lavanda Pop, você sabe que ele também não fixava tanto. Geralmente, perfumes assim, que tem em destaque notas que são mais voláteis, eles não vão durar tanto tempo. Entende? E quando é o caso de durar mais tempo, geralmente eles colocam uma base mais amadeirada. Como é o caso, eu até desapeguei agora, nesse último desapego de julho. Desapeguei do Adisa Extreme, da marca Tera Cosméticos. E aquele perfume eu desapeguei porque ele é muito amadeirado. Entende? Ele é inspirado, se eu não me engano, no Light Blue Intense. Então, ele tem todo aquele cheiro que super lembra o Light Blue. Só que ele tem uma base muito amadeirada pra poder segurar aquelas outras notas, entendeu? E aquele lá fixa bastante, gente. Fixa e projeta muito. O que não é o caso desse daqui. Não é um perfume amadeirado. É um perfume realmente aromático. Aquela lavanda maravilhosa. Então, se você é amante de lavanda, ainda que você não conheceu, por exemplo, o Lavanda Pop do Bote. Investe nesse daqui, que é a chance de você amar, assim, muito, muito grande. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Trouxe essas opções que substituem esses que eu contei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você se interessou por algum deles, é só procurar aqui, ó, no primeiro comentário. Os links, você clica em ler mais, porque acaba que não aparece a mensagem como um todo, né? O comentário como um todo. Você clica em ler mais e ali você procura o que você tem interesse, tá? Não precisa se preocupar. Você clica no link e você compra somente se você quiser. Não é clicou no link e já comprou, não, gente. Tem todo um processo ali por trás, tá? Pode ficar super tranquilo, porque tem pessoas que têm medo de clicar no link e tudo mais. Mas, enfim, muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.